Um brinde é o que? A paz. A paz duradoura e permanente. Permanente. Vou fazer assim, ó. Olha, olha. Não, se brindar tem que casar, você sabe, né? Eu acho que a gente deveria selar esse acordo de paz. O que é isso? Vamos selar o acordo de paz. Eu vim pela paz, vim em paz. Então vamos selar com um abraço. Um abraço? Vai. Aham. Não, mas só um abraço não. Um abraço e um cheiro, vai. Dá um cheiro. Um cheiro? Tá. Oh, o que é isso? É o meu cheiro. Ele queria um beijo e eu queria um abraço. Só um abraço. Por isso que a gente não dá certo, sabe por quê? Porque se não for do seu jeito, você é escroto pra cá. Um abraço dando meu amigo, na minha mãe. A gente não veio pra dar abraço. A gente tá fazendo muito... E eu não vou forçar. Não vou. Então, encerrou. Não vai ter abraço. A gente vai dar um tim-tim. E você vai na frente, eu vou atrás. Conta. Só porque eu não quis dar um beijo nele, ele fez aquela cena toda ali. Um babaca. Tá rolando ainda? Cara, então vai embora. Vamos ver aí. Dama de primeira. Com certeza. Tchau. Não gostou? Não curtiu? Beleza. Tchau. Eu curti minhas férias. Minha relação com ele. Eu tô cagando pra ele. Ó, o que é que ele... Ó, assim. Mini e me não existe normal. Não existe. Você vai negar um beijo, desça a boca. Você vai negar um beijo, desça a boca. Ai. Pera, tá até lambido, né, irmão? Não, não. Deixa comigo, então. Não, não lambi direito. Caramba. Ficou tímido, Marcelo, né? Ele ficou com o chocolate, agora você tem que limpar. É, eu fiquei com o chocolate. Eu vou ficar feio no vídeo. Eu abro o olho, eu abro o olho. Abre o olho. Vai, Vini, me tira ele, ela tá de olho fechado. Para, vai. Deu. Pronto. Eu acho que eu gostaria de ter conversado com o Gui, a gente ter rolado qualquer coisa com o Vini. Fiquei um pouquinho desconfortável, assim, com a situação. Hoje, por exemplo, eu e o Gui a gente conversou e tal. Tipo, não, hoje nós não estamos, é, de casal, mas é que, tipo, a gente tá curtindo ficar, tá ligado? O Vini ali e a Martina, eles deram uma pesada no clima ali, eles estavam discutindo, o Vini tretou um pouco em cima da Martina. Olha pra mim, eu tô dizendo, cada um é hoje, aqui e agora, ponto. Você consegue lidar? Não, não sei. Acho que agora ele entendeu. Então, aquele arroto foi um simbolismo de um... pra mim. Tá vendo? Entendeu direitinho. Um brinde pra gente ir embora. Vamos voltar. Uh! Aos nossos dotes culinários. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.